Galera, tá tendo um sereninho aqui em Santa Cruz, ó, um sereninho, ó, tamo, tamo aqui numa cabana do Warp Hell aqui, ó, eu de sala, eu, vocês não tão vendo nem porque eu tô filmando, né, caralho? Aí vai, pronto, ó, um sereninho aqui em Santa Cruz, ó, galera, esse aí é o Didi, ó, ó, sereninho ali, ó, pra vocês verem em raio de definição, dando enchente ali, tudo imundado, galera, aí vai, a gente vai passar pra aquele lado de lá, ó, que tem aquele cidadão ali, porque lá tá dando pra se aparar melhor da chuva, a gente tá ficando molhado. Eu vou dar uma carreira, porque aí eu me molho menos, né? É, dá uma carreira. Aí tu chega lá, eu me molho menos, né? É, entende? Vamos primeiro. Três, dois, um, aí tu dá uma carreira, porque aqui a gente tá me se molhando, ele lá tudo não se molha, tá ligado? Vamos lá, conta aí. Três, dois, um. Pronto, agora vai a vocês também. Ele vai voltar. Três, três, três. Três, 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 três. É, vem dizendo que você mora, ó. É, ó, os trigo não tem nada. Por que que tu voltou? Quer chinelizar a botão? Aí, tá? Eu vou desligar, porque senão vai molhar o celular todinho e ele vai bifar.